O Premium Skills é uma parceria que usa o futebol como ferramenta para engajar e desenvolver as habilidades dos jovens. Ações sociais que visam ocupar os jovens, dar uma atividade, tirando pensamentos que não contribuem nem para eles, nem para a sociedade. Considero que o que está sendo proposto hoje aqui com a parceria do Corinthians, do Conselho Britânico, é algo que possa, nas escolas da família, da rede, da Secretaria do Estado de Educação, um programa que eu acho fantástico, que usa o esporte, que usa a marca do Corinthians, e que isso se torne uma ação de inclusão através do esporte, que poderá deixar uma marca muito positiva aqui no estado de São Paulo. Bem-vindos ao Memorial do Corinthians! Eu gostei da oportunidade. Eu conheci aqui que o Corinthians foi o primeiro time a ganhar o Mundial da FIFA. O alvão! Vai, não deixou cair! Eu achei uma ótima parceria para mim, que sou corintiano desde pequeno, fanático, torço, grito, choro. Antigamente não era fácil para eles jogar, porque a bola era muito ruim, era diferente do que é agora. A gente agora vai começar a planejar os próximos passos, já pensando até numa ampliação do projeto, se possível. A língua inglesa vai complementar uma formação, complementa essa inclusão, né? E fornece a eles uma oportunidade de desenvolvimento ainda maior. A gente pretende já começar com as aulas de inglês e com o conteúdo de inglês do programa. Essa aproximação é muito boa, com o esporte, a educação, para os alunos não se vão ver com droga, não ficarem muito vulneráveis à rua. Pressionar, pode ficar a bola virar, perfeito de acerto. Vai, vai! Isso! Esse projeto, ele vem realmente a esse encontro, se apropriar do espaço com responsabilidade. Tendo ética nas relações, cultivando a solidariedade, tendo um olhar para o outro, como se olhasse para si próprio. É muito bom isso. Tchau!